Já partiram da Ucrânia os três navios que aguardavam em Odessa. Turquia, Irlanda e Reino Unido vão receber mais de 58 mil toneladas de cereais. Estados Unidos condenam ataques de Pequim a Taiwan. Taipei denuncia a presença de aviões e navios chineses dentro do espaço territorial taiwanês. Alex Jones condenava pagar mais de 4 milhões de dólares. Apresentador compensa pais de vítima de tiroteio na escola Sandy Hook, nos Estados Unidos. Os três navios que aguardavam com mais de 58 mil toneladas de cereais no porto de Kornomorsk já partiram da Ucrânia. A informação foi confirmada esta sexta-feira pelas autoridades do país. As embarcações seguem de Odessa para a Turquia, onde vão ser inspecionadas por peritos internacionais, conforme o acordo estabelecido com a Rússia. Um dos navios permanece no Mar Negro para abastecer o porto turco de cara azul. Os outros dois prosseguem para a Irlanda e o Reino Unido. No início desta semana, já um outro barco carregado de cereais tinha tido aval de Moscouvo para atravessar o Mar Negro. Pela primeira vez desde a invasão russa da Ucrânia, um navio de transporte pôde chegar em segurança ao Bósforo. Após uma inspeção esta quinta-feira, o Razoni foi autorizado a continuar até o seu destino em Trípoli, no Líbano. De acordo com o governo turco, um outro navio vazio deverá arrumar a Ucrânia após ser devidamente inspecionada em Istambul. A Rússia e a Ucrânia assinaram acordos separados com a Turquia e as Nações Unidas, de forma a permitir a exportação de 22 milhões de toneladas de cereais e outros produtos agrícolas ucranianos retidos nos portos do Mar Negro. As remessas vão permitir começar a dar algum alívio às carências alimentares causadas pelos entraves da Rússia às exportações da Ucrânia. O relatório da Ministra Internacional acusar a Ucrânia de colocar civis em perigo desnecessário foi recebido com estrondo em Kiev. A organização denunciou táticas militares ucranianas que estabelecem bases militares em zonas residenciais e lançam ataques a partir de áreas habitadas por civis. Volodymyr Zelensky não gostou e esta quinta-feira deu a conhecer a resposta. O presidente ucraniano acusa a Ministra Internacional de tentar amnistiar a Rússia e de estar a transferir a responsabilidade do agressor para a vítima. Não pode haver, mesmo que hipoteticamente, nenhuma condição em que qualquer ataque russo à Ucrânia se torne justificado. Ao publicarem esses relatórios manipulativos, estão a partilhar com eles a responsabilidade pela morte de pessoas. Em busca de novos aliados, Zelensky tenta agora abrir a porta da neutralidade africana. O continente, afirma, está a refém da propaganda russa e o objetivo é alterar este equilíbrio. O presidente ucraniano está em negociações com a Guiné-Bissau e revela que esta sexta-feira o diálogo se estende a outro país africano. Com 8 mil milhões de euros por receber da União Europeia, Zelensky acusa ainda um país europeu de estar a atrasar a assistência macrofinanceira, mas não diz qual. E antes de apontar o dedo, afirma acreditar que o erro será corrigido. Brittany Greiner foi condenada por um tribunal russo a nove anos de prisão por tráfico de droga. A base catabolista norte-americana terá ainda de pagar uma multa de cerca de 16 mil euros. O presidente dos Estados Unidos considera a sentença inaceitável e os advogados da jogadora anunciaram a intenção de recorrer. Para ser honesta, estamos muito surpreendidos. Acreditamos que, evidentemente, a sentença não corresponde ao que foi cometido. Para além disso, é absolutamente contrária à prática judicial existente ao abrigo deste artigo, tendo em conta a quantidade da substância, tendo em conta a confissão de culpa. Evidentemente, apresentaremos um recurso. Discordamos do veredito. Depois de um comunicado de Joe Biden, a ministra conselheira na Embaixada Norte-Americana em Moscouvo deu voz à Casa Branca. A atleta cidadã americana, Brittany Greiner, admirada por milhões de fãs nos Estados Unidos, bem como aqui na Rússia, foi condenada a nove anos de prisão por nada mais do que uma supervisão involuntária. Isto é um erro da justiça. O secretário de Estado, Blinken, a equipa de segurança nacional do presidente Biden e todo o governo americano continuam empenhados em levar Greiner para casa, em segurança, para junto da família, amigos e entes queridos. Greiner foi detida no aeroporto de Moscouvo em fevereiro, dias antes da invasão da Ucrânia. A norte-americana estava na posse de óleo de canábis, ou CBD, um produto comercializado legalmente na Europa. A China terá lançado mais de uma dezena de mísseis balísticos ao largo de Taiwan após a visita de Nancy Pelosi à ilha esta quarta-feira. A Casa Branca condenou os ataques, mas não se mostra surpreendida. Washington diz que já estava à espera de uma reação à viagem da líder do Congresso Norte-Americano ao território e avisa ainda que Pequim não vai ficar por aqui, mas que os Estados Unidos estão preparados e não se deixam intimidar. A China optou por exagerar e usar a visita de Pelosi como pretexto para aumentar a atividade militar provocatória no estreito de Taiwan e nas imediações. Não vamos procurar nem queremos uma crise, mas ao mesmo tempo não seremos dissuadidos de operar nos mares e nos céus do Pacífico Ocidental, de acordo com a direita internacional que temos há décadas, apoiando Taiwan e defendendo uma região indo-pacífica livre e aberta. Já esta sexta-feira, Taipei denuncia ter avistado navios e aviões chineses sobre águas taiwanesas, manobras militares que os Estados Unidos prometem acompanhar de perto. De acordo com a Casa Branca, os porta-aviões e navios de escolta norte-americanos vão permanecer na região para acompanhar a situação. Atualmente em Tóquio, para a última etapa da deslocação à Ásia, Nancy Pelosi mantém o apoio a Taiwan. Numa reação às recentes operações militares de Pequim, a líder do Congresso norte-americano garante que os Estados Unidos não vão permitir que a China exalte Taiwan. Um incêndio de grandes dimensões deflagrou na floresta de Grunenwald, a maior na região de Berlim, e o combate ao sinistro tem sido fortemente condicionado. No coração das chamas está o paiol da Polícia Estadual, onde estão armazenadas cerca de 30 toneladas de explosivos, pelo que os bombeiros foram obrigados a estabelecer um perímetro de segurança de um quilómetro. Suspeita-se que o incêndio tenha começado após uma explosão, mas para a polícia ainda é cedo para conclusões. Estamos em fase de investigação e a tentar chegar ao local o mais rapidamente possível. Ainda não é o momento de determinar qual foi a causa. Claro que entre a população de Berlim existiu a percepção clara de detonações, mas qual a causa exata é o que tem de ser apurado pelos investigadores. Também terão de ser capazes de responder a outra questão. Deveria ter sido acionado um sistema de alarme? Ou o incêndio foi provocado fora dos edifícios com sistemas de alarme fora de alcance? De acordo com as autoridades, as chamas não ameaçam nenhum edifício residencial e não existe necessidade de evacuar nenhuma zona, uma vez que ninguém vive a menos de dois quilómetros do local. Mas as altas temperaturas e as condições excepcionalmente secas da floresta preocupam. O incêndio ocupa uma área de 50 hectares e ouviram-se várias explosões ao longo do dia. As temperaturas em algumas províncias do Iraque estão a chegar aos 50 graus centígrados. A vaga de calor, que começou em meados de julho, deve continuar durante o início de agosto. Em várias regiões do país foram declarados dias feriados para evitar que as pessoas tenham de sair de casa. De acordo com as Nações Unidas, o Iraque é o quinto país mais vulnerável aos efeitos adversos das alterações climáticas. As autoridades mexicanas começaram a acelerar o resgate de 10 mineiros presos desde quarta-feira numa mina que ruiu no norte do México. Os homens estarão retidos a mais de 60 metros de profundidade numa zona entre dois túneis parcialmente inundados. De acordo com o governador local, os trabalhos têm sido dificultados pela falta de uma planta atualizada da mina. Kevin Spacey foi condenado a pagar uma indenização milionária à produtora da série House of Cards. Um tribunal de Los Angeles deu razão à empresa e obriga agora o ator norte-americano a desembolsar o equivalente a cerca de 30 milhões e 300 mil euros por danos e custos de litígio. Spacey foi despedido da produtora. Na sequência de acusações de crimes sexuais, o tribunal considerou que o ator violou os termos do contrato de trabalho. Alex Jones foi condenado a pagar uma indenização de mais de 4 milhões de euros aos pais de uma criança de 6 anos, vitima de um massacre na escola primária Sandy Hook, nos Estados Unidos. Jones é uma figura influente nos maios de comunicação ultranacionalistas norte-americanos e recebeu a ordem de um júri do Estado do Texas. Esta é a primeira vez que o apresentador do Infowars é responsabilizado financeiramente por alegar que o ataque escolar no Connecticut em 2012 não passou de uma encenação. Os pais pediam uma indenização de 150 milhões de dólares por difamação e danos emocionais. Segundo os pais, a mentira aumentou as audiências dos programas de Jones, o que lhe permitiu embolsar milhões de dólares.